Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, velho, no canal do Lada Hort E, rapaziada, mano, hoje eu vou deixar a Nath Nossa, você parece um vampiro De tão branca que você é Tá Deixa eu me bagarrar aqui Daí do céu, de verdade Tô ansiosa? Tô ansiosa Por que, rapaziada? Eu já liguei pro trator, ele tá vindo aqui agora buscar o jet ski e o barco E a gente, finalmente, vai descer pro rio Vai descer pro lago Nath, você vai andar no jet com muita responsabilidade Com certeza, acima de tudo Acelerar tudo Amém E, rapaziada, esse aqui é meu jet ski É um Spark Tricks É um jet ski de manobra Ele dá grau, já fiz vários vídeos com ele E, mano, eu tô muito feliz que hoje a Nath vai andar Porque, você só vê pelos vídeos E esse jet aqui, ele dá grau Ele faz drift Ele dá pra fazer manobras radicais Tipo assim Se você Ó, vem cá Vem cá Oi, Igor, você vai com nós? Oi, amor Uhul Você vai andar comigo, então Ó, se você sentar aqui E eu puxar o jet ski no grau Tipo assim, você vai ficar lá maldão Sentar aqui na frente Sentar aqui na frente Tipo assim, é meio arriscado, mas dá Tipo assim, não pode fazer isso Por isso que chama as manobras radicais no jet ski Então tá bom, então vamos Vamos? Vamos, demorou Ó, vamos fazer o seguinte, então A gente já desce agora, juntas? Já, já Porque só falta o trator Pedir pro trator vir Aí o barco vai descer, né? Já vai descer logo atrás Mano, de verdade Tô ansioso Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, mano Tá entendendo nada Porque eu tô aqui na casa do LAC Aqui em Porto Rico Aqui em Porto Rico É o seguinte Eu e minha família ia vir esse final de semana Pra passar o feriado aqui no dia das crianças E logo em seguida já é o aniversário da minha mãe Então, mano Eu chamei todos meus amigos Chamei a Nath Chamei a família dela Só que meus amigos estavam ocupados demais E não pôde vir nesse momento Não tem problema não Porque todo mundo tem seus afazeres Por exemplo Você tinha afazeres? Não Você tinha afazeres? Não Eu também não Mano, eu tô ansioso Tá todo mundo esperando o trator É assim que ele chegar Meu amigo do céu Chama Mano, de verdade Vamos acelerar É a primeira minha família Sabe o que você tá levando? Água Muita água Hum, água Bom, rapaziada O trator já chegou aqui Minha família já foi de barco Nath, tá preparada? Tô preparada, tô ansioso Agora é a grande hora Vamos descer pro rio Nossa, véi, de verdade Faz muito tempo que eu não ando de gesto Quero fazer manobra Quero acelerar Quero dar grau Vai ser gravíssimo, véi Partiu pra água Tão ansioso pra dirigir? Eu tô Muito Eu não quero cair agora, não Você não quer cair? Não Por quê? Eu tenho medo Eu não cantei assim Por quê? Não cantei Não, 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 mamãe Ó, manobras arriscadas Não tem nadar, né? Por isso que colete Não vai afundar, não Mãe, mas se você também não consegue me alcançar Não, você não Você não vai me levar Eu já não volto Eu já caí Nem tá na água Não, você não cai agora Não precisa nem nadar Mas você vai ralar só um pouquinho Deus me livre Porque os jets são como as lanches As motos As motos As motos As motos são como as lanches As jets que são como as motos E os banhistas são como os pedestres Uhul Ah Vai cair Bora que bora Pode descer Vamos ver se a água tá gelada Já era Tamo na água Mano, faz muito tempo que eu não ando de jet Valeu Mano Que vontade que eu tava de andar, hein Olha a família aqui Bora Vamos lá pro canal Segura Segura Vamos colocar no modo esporte aqui, tá Coloquei Você tá dando a tirar a bandana já Chama Já morreu Ó, pra lá, ó Chama Vem, vira comigo Vem, vira comigo Que saudade que eu tava de andar de jet Ó, rapaziada Chegamos no canal já Meu pai tá lá Vamos dar uma rampada Uma puladinha, uma puladinha Ó, meu pai, não dá pra ser naqueles guia turístico? É, né Aqui à sua direita vocês vão ver uma imensidão da mata Ué, rapaziada Mano, já deu uma volta lá no canal Nath, você tá bem? Não E agora nós vai dar uma Nós vai dar uma rampada Vamos lá, vamos lá Tá pegado Segura Imagina o seu pai vendo isso Sua mãe é a cara de sua mãe 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 Tá da hora? Ele corta, mano Ó, figura comprou aí Não deixa cair Tá sem borrinha Não, então, pera Segura Calma, gente Segura Pera, deixa eu avançar ela aqui Eu tô com uma mão Não, Léo, Léo Léo, eu tô com uma mão Vai pular Traga a lua Traga a lua É agora Vai Vamos De novo De novo, pelo amor de Deus Misericórdia de Deus Tá top É, rapaziada Tá da hora demais Gostou? Vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô com Deus Oh Não, 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 não 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 Vai, vai, vai Boa, rapaziada Tô gravando aqui com o celular da Nath Que eu deixei a GoPro lá Nath Como que você tá? A gente até parou pra salvar uma Um Wilson Um Wilson Que tava no Rio aqui A gente vai jogar lá fora Ai, gostou? Ó, o pai tá vindo Pode acelerar, pai Acelera mais Senão você vai ser jogado ali, ó Você vai segurar, pai Senão ele vai ter dificuldade Pra seguir, moço A freada foi bruta Boa Tchau, beijimão Vamos desbozar, né? Sair do barco Se instalar Banheiro Quiosquinha ali, ó Tem feminina e masculina Aí você vê, né? Ô, gente Pode deixar o colete no barco Senão vocês vão ter que andar Igual a tataruga E aí, Tita? Foi da hora ou não? Ô, muito legal Sério Sério? Não, acho que você anda Uma vez já Que eu vi você pulando Meu Deus Imagina a Nath Que nunca A Nath nunca pulou onda Nunca andou de jet Nunca nada Nath, gostou? Ô, Gê Você é como pai Você ficou bravo comigo? Eu acho que não Eu queria estar lá Então vamos andar, então E aí, pai Foi da hora? Foi bom E eu vi você pulando As ondinhas aqui na peça É legal Você tá bom no jet, hein? Tá top demais Nossa, tá com uma vontade De andar de jet, tá, né? Você tem outro nome Leão jets Sara Você vendo? A Nath pulando ondas Deu medo Ai, meu Deus do céu Vai cair Mãe, quer ajuda? Deu medo? Deu medo, Nath? Deu, caramba Deus me livre Misericórdia Não, tá peito atrás Do barco ali, é tio Oi Ah, tá fundo Não, agora tá de boa Mano, vamos se instalando aqui O rolê foi da hora demais Tá preparada para andar já Andar eu dirigindo É, e olha que nem começou a fazer as manobras radicais Eu vi, o que foi isso, então? Ai, gente, você tem que andar lá na frente Você tem que... Nossa, pera, meu Deus do céu Não, mas vai ser bom demais Você quer dar uma voltinha, Biel? Dá uma voltinha Fechou, então Depois todo mundo vai andar Uhul É Pode subir Você quer radical ou... Não É o que você preferir, né? Cuidado de que não morra Vou colocar no modo esporte Tchau, Sara Vou levar o Gu O Gu, nunca no jet Não Gostou, Gu? Adorei isso aí, velho É moral Valeu 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 Gostoso, né, mano? Gostoso, né, mano? Finalizada Biel, quer ir você agora? Bora, mano Bora? Bora, mano, mano Você vai pegar um pouco mais pesado Ô, louco, vai pular A mais pesado é eu, Léo Mano, infelizmente a minha GoPro Ela parou de funcionar Aí eu tô gravando cassete Mas eu queria ter mais bateria Pra gravar a reação de lá Sério, tô fazendo o vídeo A mãe perguntou se tava comendo virido Aí eu falei Não, tô chupando pé da drágua Léo, só três Conta a sua, Léo Segura aqui Sobe um de cada lado Sempre tem que equilibrar o peso, tá? Vai, vai, vai Vai dar uma empurrada aí Por favor Meu Deus do céu Os meninos vão derrubar Vai, empurra aí Vai que eu tô me sentindo um guincho Vai, vai, empurra nós Empurra nós Vai, gravar, vou ligar Vai, menino Me dá a câmera Me dê, me dê Segura, Biel Bom dia Vai Meu Deus, mano Ele vai gostar Ah, ralou a placa, hein? Aí sim, hein? Agora não, fura de mão Empreendeu Boa, rapaziada Ficou bom, né? Ficou bom Top demais Gostou, mano? Eu também Cadê o Gui? O Gui? É você agora É minha hora É minha hora Bora? Bora Ô Gui, segura, hein? Eu vi muita coisa nos outros Nos outros seus irmãos lá Sério mesmo Você quer com emoção? Você é emoção, Gui? Quero com emoção Aí Moção Moção Quero rapidão Tá com emoção? Vou chamar o moção pra ele, então É É E é o Atlântico que você vai me jogar É água Eu já conheço você Pode segurar Segura em mim Tá aqui É Olha a água Meu Deus do céu E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Yee-hoo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mano, esse rolê parece que foi o mais da hora, mano, sério mesmo, ele passou a mão, passou a gaveta no chão, passou a água, passou tudo, né? Foi top demais, top mesmo, você é louco, e aí Gui, curtiu? Muito top, curti demais, cara, muito legal, valeu, Leo, tudo junto. Tamo junto. Ele acabou de escalar buracos. O que vocês tão fazendo? Ah, vocês tão juntando buracos? Já tamo cavando buracos, tentando um encontrar o outro. Mano, foi top demais, quer dar uma voltinha depois, Gi? Bora, bora. Vamo lá. Vamo lá. Codão, continue, o pai já volta. Vamo lá. Vou dar um mergulho, que eu tô cheio de água. De água? De areia? Ô Sara, depois é você, hein? Ah, eu não sei, não. É bem mesmo. É uma sozinha. Mas depois você vai? Não, Leo, eu só preparo só, só fico por trás das câmeras. Então, tá bom. Quer que vai ela? Não, vai sim, vai sim. Vai, vai, vai. Só uma voltinha, só uma voltinha. Vai agora, vai agora. É hoje. Vai, mulher. Não, não, não. Não, não, não. Ele vai devagar. Eu vou devagarzinho. Então, vamos aí, Cê, Gi? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Porque ainda hoje eu vou deixar a Nath dirigir o jet. Mas é um próximo vídeo. Hoje é a família da Nath. Andando. Vamo ver. Show! Andando o jet, Gi? Uma vez só. Uma vez só? No meu sonho. Não liga não, Leo. Não, não liga não. Ah! E vai bater. Falou. 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 Falou do esporte. Espera, oramos, oramos. Senhor Deus. Ah! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou cair, quase. Eu vou cair. Quase, vai quase. Quase, vai, quase. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase. Quase. Quase, quase. Quase. Ele caiu. Pega o jeito e leu. Família, tá tudo bem? Falou? Tá tudo bem? Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Ninguém nem respondeu. Acho que eles não estão bem. Tá tudo bem? O G falou que ele quer uma nova mais radical. Ele falou, ele falou. É. Ele vai vir aqui dentro. Primeiro anda junto com o G. É, tá incluso no pacote. Vai dar uma bomba. O pacote. Você falou isso, quer fazer? O pacote suicida que você comprou hoje aí. Fala não, G. Você tá em tempo ainda. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Olha a câmera aqui, ó. Meu Deus. Segura aí, velho. Vai. Vai com a garganta. Tá pega, mano. O bagulho tá louco. Mano, esses caras vão cair em cima de mim. Ó. Ó. Mano, eu tô no meio aqui, ó. Pra pegar o melhor vídeo pra vocês, mano. Caraca, mano. Não. Aê! Eita pega. O cara é louco mesmo. Hein? Tem o globo da morte e o jet da morte. Ganhou, Gê! É, mano, volta! Volte! Volte, mano! Volte! É, eu também. Olha lá, ó. Mano, agora é sério mesmo, Léo. Foi legal a hora que o Gê ficou em pé e você viu aquela freada amostra. Ele é de brincadeira, filho. Agora é pra caramba. Não, tops. Só gaguei porque não tinha merda própria. Sara, só uma vez. Não, eu vou andar igual a andar com o Gê, de boinha. Vai, mano! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Mano, vai bem devagarzinho. Eu vou filmar de boa. Eu vou devagarzinho, vou. Eu não posso perder minha mãe não, lá. Eu não sei cozinhar, não. Senhor, confia. O Léo, ele dirige bem. Enquanto ele quer. Quando ele quer. Mano, eu já vou... Já joga pro outro lado. Aê! Não, vai atrás. Eu dirijo. Não, eu vou dirigir. Não confia no Léo. Melhor não confiar. Não tem como desistir. Ai, meu Deus! Minha avó andou comigo. Só que eu derrubei ela. Que Deus a tem. Ai, meu Deus! Tô brincando, né? É, não. Ela sobreviveu. Não, mas ela tá viva até hoje. É, traumatizada, porém viva. Ela nunca mais andou também. É. Eu vou viver. Vai, é. Eu vou morrer. Mano, meu Deus. Abraça a cintura dele, amor. Esse é o Léo Jets. Vamos colocar no modo de esporte agora. 3, 2, 1. Abraça ele, mulher. Abraça ele, mulher. Ó, vou ir em frente de uma vez. E o Jets levou o Scarlett O'Hara. Uhul! Uhul! Que maldade, mano. Olha os memes, ó. Lá vem ele. Enquanto isso, no Lago da Espera... Léo Jets! Uhul! Lindo! Ele só tá dando aquele rolê. Ele tá preparando ela para o grande derrubamento. Eu tô sentindo a maldade. E lá vem ele. Uhul! Eu acho que ele não vai derrubar. Deixa aí nos comentários, mano. Eu acho que ele não derruba. Não! Mas eu acho que sim. No final. Finalzinho. Uhul! Aê! 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 Meu Deus do céu! Aê! Uhul! Manda! Chama! Chama! Falei que era de boa? Me diz, me diz. E aí, Sara, gostou? É gostoso. É da hora, né? Léo, faz o seu trabalho. Foi top pra caramba, Sara. Amei. Curtiu? Demais. Curtiu, Hugo? Curti. Curtiu, Gê? Cara, experiência top. E aí, Bel, curtiu? Da hora pra caramba, velho. Guido? Muito. Tá acabando. Oi. Você curtiu? Curti muito. Foi uma experiência muito legal. Não, andou do jeito mais rápido. Fazendo as manobras, colocando a mão na água. Foi da hora demais, né? Foi da hora demais. Olha, mano, tamo junto. Tamo junto. Chama. E aí, pai, você olhando, foi da hora? Não, foi da hora. Tomara que o pessoal que assistiu tenha gostado das minhas gravações. Eu devo um pouco, né? Só fiz o meu melhor. Valeu, pai, obrigado, hein? Olha, que água, até o pescoço. Vocês vão gravar um TikTok? Fira a hora. Gostou, Nath? Nossa, eu vi minha família em fânico. Minha mãe, a cara dela tava assim, ó. Não, mas foi da hora. Tá. E aí, mãe, é a primeira vez que você andou comigo? Não, foi doçosa. Foi doido, né? É, mas você me derrubou uma 30 vezes. Não, é verdade, minha mãe não tive dó, não. Janela e Pedro, depois nós dá uma voltinha. Boa, Nath. Fechou? Você sabe andar? Eu sei pilotar só. Você não tem a raiz? Não. Você sabe pilotar? Já pilotou? Depois nós vai andar, então. Fechou? Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Foi o vídeo trazendo a família da Nath pra prainha, pra conhecer onde que a gente grava. Eles nunca andou de jet, então, mano, eu queria muito mostrar a experiência pra eles, mano. Como é andar, é tipo, é muito louco. É um bagulho que anda na água, tá ligado? É muito estranho, velho. Aí, com quem queria que eu fizesse brincadeira, eu fiz umas gracinhas. A Sara, por exemplo, não queria que eu corresse tanto, então eu respeitei. Mas, mano, foi da hora demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e aguarde o próximo vídeo, que é a Nath dirigindo o meu jet, mano. Então é isso. Vou chamar o vídeo por aqui, se você gostou. Valeu, falou e... Desire, you transform, light up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes.